E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Keila Leão. Sou conhecida aqui na internet como professora do amor. E hoje eu tô aqui pra falar algo super simples com vocês. Eu fui criada com a minha avó e minha avó tinha o hábito de que a gente só podia usar uma roupa muito bonita, arrumadinha, se fosse o domingo ou uma festa, uma ocasião especial. E as roupas mais simples, mais comuns, eram pro dia a dia. E quando eu saí de casa, a primeira coisa que eu fiz foi mudar isso. Então, eu sempre acreditei que estar vivo é uma ocasião especial que tem que ser celebrada todos os dias. Eu não tenho que me vestir melhor só quando eu for pra igreja ou quando for uma festa ou uma ocasião especial. Não deixe pra viver o seu melhor num momento especial. Às vezes as pessoas ficam esperando esse momento. Ah, tem pessoas que fazem bem assim. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar 30 mil reais. Eu só vou ser feliz se eu ganhar na Mega Sena. Eu só vou ser feliz quando eu comprar minha casa própria. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um carro. Ela fica colocando impeditivos pra sua felicidade. Gente, essas coisas são conquistas financeiras. São metas, são alvos que você cria e você alcança pra te dar realização, pra trazer mais prazer pra sua vida. Mas ser feliz não tem nada a ver com bens materiais. Se tivesse, nós não teríamos pessoas com depressão, tristeza, infelicidade, solidão, por mais ricas que fossem. Então, a gente sabe disso. Existem N casos de pessoas que se matam porque não aguentam a dor que estão sentindo e eram milionárias, ricas. Então, dinheiro não é determinante de felicidade. Mas o bem-estar. E estar bem com quem você é, com o que você tem, com a realidade que você vive, com o ambiente que você está. Então, não guarde nada para uma ocasião especial. Estar vivo é a ocasião especial. E você merece celebrar a sua vida todos os dias. Então, celebre sua vida todos os dias. Abuse do bem-estar. Viva bem constantemente. Tá? Um beijo da sua professora. Se inscreva no canal e vem-te embora fazer parte dessa família de pessoas que decidem e escolhem simplificar a vida e ser feliz.